Olá seguidor, seguidora, você que também chega em nosso canal nesse exato momento, sejam muito bem-vindos, sejam muito bem-vindas. Então aqui agora, nós vamos aqui abordar nesse vídeo de hoje, essa questão que muitas pessoas entram em contato conosco diariamente, apesar de ter vários vídeos aqui com entradas ao vivo, etc, mas querendo tirar dúvidas sobre o martingueio reinventado. Então vou dar algumas dicas, vou desenhar de uma certa forma nesse vídeo, já tem um vídeo aqui no nosso canal que é o martingueio desenhado, mas agora eu vou abordar novamente nesse canal e ainda neste vídeo, ainda hoje, uma surpresa maravilhosa, então fique aí até o final. Bom pessoal, seguidor, seguidor e você que é um apaixonado aí pelo nosso segmento do trading esportivo e após esportivos como um todo, não sei se você sabe, nos últimos tempos não tem sido fácil nós trabalharmos com esse segmento, apesar de toda a nossa regulamentação, apesar de a partir de janeiro de 2025 tudo ficar redondinho no que tange a regulamentação, o YouTube tem boicotado todos nós que trabalhamos aqui com apostas esportivas, porque eles dizem que não pode ter vídeos de jogos de azar, etc, 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 então nos dão strike, eu já perdi dois canais, já tentei brigar juridicamente tudo, a gente ainda está nessa briga aí, mas então eu solicito que você faça crescer o máximo possível essa comunidade para mostrar a nossa força aqui para o YouTube, esse boicote, essa sacanagem, que é mais uma rede social arbitrária, que eles fazem o que querem e muitas vezes as pessoas não conseguem nem recorrer sem aviso prévio, então inscreva-se no nosso canal, compartilhe geral e vamos fazer esse canal crescer e vamos mostrar a nossa força a eles, a importância do nosso segmento, beleza? Lembrando que no final nós temos uma surpresa boa, principalmente para aqueles que nos seguem, que fazem parte da nossa comunidade e nos seguem nas nossas redes sociais e particularmente aqui no YouTube, fique até o final. Bom galera, eu, para a gente eliminar, porque muitas vezes o que acontece? Muitas pessoas vêm e falam, ah, tchau, mas eu fiz um jogo que teve um gol atrás do outro, seis gols, e aí? Ah, como é que faz? Apesar de ter vídeos aqui com até 11 gols de alunos e seguidoras que fizeram jogos aí com 11 gols e saíram no green. Ah, tchau, mas aí, o que acontece? Sai um gol, beleza, aí a gente fica, fica, aí quando chega lá no final, né? A ódita, sai um outro gol, a ódita muito alta, né? Então nós vamos abordar isso tudo aqui, vamos desmistificar, vamos eliminar esses mitos, essas crenças limitantes que eu nem os culpo de vocês pensarem assim, essas pessoas que pensam assim, porque o treino esportivo, quando vocês aprenderam, infelizmente aqueles primeiros cursos lá atrás, que ensinaram vocês de forma, muitas coisas equivocadas, como gestão de banco equivocado, controle emocional, infelizmente muita gente fala de controle emocional, mas não sabe nada, não sabe nem ter noção do que é isso, não sabe nada de psicologia, não sabe nada de programação neurolinguística, não tem formação em nada disso, e fala disso com uma naturalidade, quando se a gente pegar e fizer uma investigação na vida pessoal dessas pessoas, eles tem bloqueios emocionais gravíssimos, né? E então, infelizmente essas pessoas não tem como passar moral, porque eles passam a coisa superficial, e vocês acham que controle emocional é só aquele beabazinho ali que eles passam, e não é bem assim, tá? Então no final aí, além disso, já vou dar um spoilerzinho, uma das surpresas é com base nisso, tá? Eu falo isso porque eu sou melhor que todo mundo? Não, não sou melhor do que ninguém, eu apenas estudo, e apenas estudei, e apenas continuo estudando. Eu leio, eu leio muito, tá? E o estudo, estou sempre buscando informações a cada dia, a cada dia, a cada minuto, a cada segundo. Então, nós temos programação neurolinguística, nós temos MBA, nós temos mestrado, nós temos, ou seja, uma série de informações, uma série de experiências que nós fomos adquirindo ao longo do tempo, que nos faz ter essa, vamos dizer assim, essa autoridade, vamos dizer assim, essa autonomia, melhor dizendo a palavra, para que eu possa passar para vocês uma forma muito mais, vamos dizer assim, coisa assim, coerente e muito mais plausível, beleza? Então, é essa coisa do que sai muito os gols e depois a ódio fica muito alta, tá? Então nós vamos em vez, mas antes de eu chegar nesse X, nessa raiz da questão, porque eu não trato a, ou seja, o efeito e sim a causa, que é o mal de muita gente que quer tratar de certas coisas no efeito e não na causa, ou seja, na raiz, quando você não eliminar a questão da raiz ou descobrir o que está acontecendo, ou seja, o efeito é só uma, é algo paliativo que eu vou te dando, e você vai ali, meio que de forma ilusória, vai ter uma pequena melhora, mas vai continuar tendo esse problema, esse problema é gritante, né? Parece político que fica fazendo obras e campanha, ele promete aos pouquinhos, ele nunca faz tudo o que pode, porque ele tem que deixar guardado para próximas eleições, ou para a sua próxima candidatura, para ele continuar, porque se ele fizer tudo realmente o que ele pode, depois ele não tem mais o que falar, o que prometer, né? Então, isso é o que acontece muito aí. Então, o que que acontece? Se nós pegarmos aqui, vamos entrar aqui, ó, eu vou pegar aqui, eu vou pegar aqui algumas das primeiras rodadas da Premier League, que é um campeonato histórico, que tem uma tendência de over o e-mail, gols, ou seja, mais 1.5 gols, para quem está chegando nesse mundo agora, mais 1.5 gols, aí é no mínimo 2 gols a partida, tá? Ocorreram no mínimo 2 gols, tá? E depois nós vamos fazer um tour também no Campeonato Brasileiro, onde já o que eu mostrar aqui para vocês agora, vai desmistificar e eliminar essa crença limitante, uma das duas crenças limitantes que eu falei há pouco, que é dos muitos gols e gol que demora a sair ódio alta. Eu já falei que essa questão da ódio alta, basta você fazer uma gestão que eu ensinei, não é de banca, é errado gestão de banca, equivocada, é gestão de stake, gestão de valor de aposta, tá? Eu não vou entrar em detalhe nessa gestão agora aqui, para que esse vídeo não é para isso, mas eu quero focar mais nessa questão aqui dos jogos já ocorridos, ou seja, resultados em conteste, não tem o que contar, resultado em conteste, já ocorreu, não tem como retrucar isso, porque é um fato, tá bom? Bom, se nós viermos aqui, vamos procurar Premier League, aqui na plataforma Grisaço, Premier League estamos na semana 4, ou seja, rodada 4, que ainda não ocorreu, então a gente tem uns aí em torno de 30 jogos. Vamos pegar aqui da primeira rodada? Então cada rodada, para quem não sabe, eu sei que é muito óbvio, mas tem gente que está chegando nesse mundo agora, e tem gente que não se liga nisso, mas isso é um modus operandi de todas as ligas do mundo, cada rodada ocorre ali na faixa de 10 jogos, então cada rodada 10 jogos, tá? Então são 20 times jogando um contra si, um contra o outro, beleza? Então nessa primeira rodada, vamos ver se, porque às vezes eles adiam um jogo ou dois para a próxima, mas 99% dos casos acontecem os 10 na mesma semana, na mesma rodada. Então 1, 2, 3, 4, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. Então teve algum jogo aqui dessa rodada, que foi adiado para a rodada da segunda semana, beleza? Mas vamos lá. Mas quando chega ao final, nós vamos ver ali 10 jogos a cada rodada. Então aqui vocês podem ver que se nós aplicássemos o Martingale, que é uma liga que tem uma tendência muito forte, acima de 90% de Over E-Mail ao longo dos, quase nos últimos 10 anos, vamos colocar aí 8 anos, e uma tendência também muito boa para Over 2,5 gols, ou seja, mais 2,5 gols, no mínimo 3 gols, ela começou agora, mas ainda está abaixo, está com uma boa tendência de Under, ou seja, menos de 3 gols. Mas ao longo do campeonato isso vai mudar, tá? Então o que acontece? Vocês podem ver que nós tivemos aqui nessa rodada jogos com no máximo 3 gols, 3 gols. Então para o Martingale, mesmo numa liga que tem uma tendência de Over E-Mail ou Over 2,5 muito forte durante vários anos, então mais uma comprovação que se você aplicasse aqui, você sairia no Green. Vamos para a semana 2. A semana 2 nós tivemos aqui um jogo, ou seja, dois jogos, um com 5 gols, nada é normal, tranquilo, outro com 4, e esse aqui do Chelsea contra o Wolverhampton, tivemos 6, 8 gols, e nós vamos já mostrar aqui algumas formas que você que está começando no Martingale e ainda não domina, como você sairia no lucro fácil com esse jogo de 8 gols aqui, tá? E o do Liverpool, dois gols, tá certo? Vamos aqui na terceira semana, que é até agora, então nós tivemos aqui jogos com no máximo 3 gols, aqui no caso 5 gols, né? Nessa rodada teve um de 5 gols e 4, então tranquilo, então você pode ver que na média, na média, nós temos aqui jogos, a média desse vai ser o quê? Jogos, se você somar tudo 1x1, 2x0, 2x1, 1x1, né? Se nós pegarmos 0x2, 0x3, nós vamos ter aqui uma tendência de Over 2,5, e uma tendência muito forte de Over 1,5 gols, no mínimo 2 gols. Então com o Martingale aqui, nesses 30 jogos, você estava no grisaço da exosfera, exosférico, não era nem estratosférico, era exosférico. Então o que acontece? Vamos imaginar que ainda assim você tomou 100% de Red aqui, com a sua gestão de Stake, você tomou esse de 6, tá? E vamos colocar esse de 5 aqui, 100% de Red, e aquele da última rodada aqui, até agora, da terceira, 5, 3 jogos. Então se a gente pegar 3 jogos, de uma rodada de 3 rodadas, onde nós temos 30 jogos, significa que você acertou 27, saiu no grisaço, até o final do jogo, tá? E você tomou Red, então você ainda está no grisaço, agora sim, é estratosférico. Ou seja, esses Reds não fizeram nem cócegas na sua banca. Porque é o que eu sempre ensino, você não tem que aceitar Red, isso é uma outra crença limitante, que colocaram na nossa cabeça. Por isso que eu falei um pouco lá atrás, que quando as pessoas que te ensinaram isso, infelizmente, gente, eu não estou falando isso para dizer que eu sou o pica das galáxias, e que eu estou menosprezando as pessoas. Não é isso. Eu só quero constatar fatos. As pessoas não são preparadas. Elas não têm mínima noção do que é trabalhar as emoções. Elas não têm mínima noção da física quântica, metafísica. Elas não têm mínima noção, mas mínima, mínima, mínima noção mesmo. Então, psicologia, programação neurolinguística, não têm. Então, você, para falar disso, você tem que ter uma base para você falar disso. Porque senão fica tipo papagaio e pirata. As pessoas ficam lá igual um papagaio replicando e você vai caindo. Então, por quê? Porque tudo isso é uma questão da sua mente subjetiva e mente objetiva. Eu fiz um vídeo aqui recentemente falando dos três planos de consciência e da importância que isso tem na nossa vida no treino esportivo e, particularmente, na nossa vida como um todo. Assim como é acima, é abaixo. Então, nossos três planos, que é o plano físico, essa realidade tridimensional, o plano mental e espiritual. E isso é importante para qualquer área da sua vida. Então, se você não estiver em sintonia, em equilíbrio com esses planos, não adianta você se predisposar, se predispôr a fazer qualquer coisa, porque não vai conseguir. E aí, quando a gente fala daquele controle emocional, que superficialmente as pessoas falam da boca para fora, mas não sabem nem realmente o que é isso, então você tem que trabalhar essa questão do emocional, está muito ligado à sua meta física, ou seja, à questão dos planos mental e espiritual, do que propriamente dito o seu plano físico. Então, se você trabalha as suas coisas, qualquer coisa que você vier fazer na vida, ou faça na vida, sem essa concepção, você vai continuar na mediocridade. Está certo? Vai continuar na mediocridade. Então, é importante que você se atente e preste atenção no que eu estou dizendo agora, que é muito sério. É muito sério isso que eu estou falando. Então, porque é o seguinte, gente, só para a gente encerrar esse tópico aqui, para você atrair riqueza e abundância e sucesso, você tem que estar muito bem alinhado em sintonia com esses planos, principalmente mental e espiritual, porque são eles que fazem com que o universo trabalhe em seu favor e as postas meio que se abrem. Você deve se perguntar, por que o cara que é rico, tem dinheiro, fica mais rico, e o cara que é pobre, fica mais pobre? Essa é uma questão. Porque uma das questões do rico ficar mais rico é porque ele só respira e vivencia, experiencia aquilo que lhe traz benefícios e abundância. Ele não tem outro pensamento na cabeça. É um estado de ser. É um estado mental de ser. Enquanto você não fizer esse shift, como diz o inglês, ou seja, virar essa chave, virar, você vai continuar na mesma mediocridade como o Einstein já dizia, como diria, que insanidade é fazer as mesmas coisas todos os dias e esperar por resultados diferentes. Tá certo? Então vamos aqui só pegar um pouquinho desse jogo de 6. Se nós pegarmos aqui, olha, temos aqui, né? Então você pode ver que aqui saiu logo um gol precoce, aos 2 minutos, depois aos 27. só nesse gap aqui você fecharia no green. Só nesse gap você já estaria no green. E aí era o momento de você fechar e usar a sua freebet e manter ela em posição para as próximas entradas também. Mas tudo bem, você manteve. Depois dos 27, teve umas aos 45. vamos colocar aqui que fica melhor, 2 minutos para vocês entenderem melhor. Ó, 27 aos 45, 45, depois aos 51 ali, porque teve dois gols, um atrás do outro, 45, né? Aqui é o gol e logo aqui também, aqui em cima, deixa eu ver se foi esse aqui, aí, 45 mais 6, se já nos acréscimos aqui, né? Então 6 minutos depois. Depois nós tivemos um logo no começo, aqui aos 49 do segundo tempo, depois tivemos outro aos 58, né? Como tá aqui, ó, 58, 63, 80. Então é o seguinte, quando deu esse gol aqui dos 63 aos 80, você fechou no green de novo, esse gap, porque você precisa de 15 a 21 minutos para que você elimine o red e saia no green, no martiguei reinventado e no no lei. Por isso da importância de ir no lei. Por que que no lei e não no back? No back funciona? Funciona. Só que se fosse mais viável e melhor, 99% das pessoas leva 30 dias para ganhar a merreca do salário mínimo, infelizmente. 30 dias trabalhando de 8 a 12 horas por dia para enriquecer os outros. Por que que você quer numa operação, num jogo de 90 minutos tirar 10k, 1k, 100k? Isso é uma profissão. Então de grão em grão a galinha enche o papo. Você tem que ir, né, aos poucos. E aí quando você tiver uma renda que seja principal, você viver disso, tá? Beleza? Então, vocês viram aqui que nós tivemos dois gaps nesse jogo, onde nesses gaps você fecharia no green, tá? Então, vamos aqui voltar aqui agora, tá? Vamos pegar aqui agora o campeonato brasileiro. eu vou pegar aqui, tá? Série A, que na nossa plataforma Greenzaça vocês tem tudo, tá? Ó, você pode buscar aqui a odd, comparação de odds, ó, odds de todas as casas que tá pagando mais, ó, no resultado final, match odds, você clica aqui em cima, ele já mostra as maiores odds, ó, ó, a galera.bet, a pari-match, estão pagando a 1xbet, pagando mais aqui, ó, vocês tem todo o comparativo aqui e também no in-play, tá? No ao vivo essas odds, você vê ali a descida e a subida das odds, o que que tá pagando melhor, tanto no fim do jogo, no primeiro tempo, quanto no segundo tempo e quando o jogo estiver rolando ao vivo, beleza? Mas vamos nos até aqui, vigésima segunda rodada daqui, semana 22. Na verdade, estamos já na semana 20, tá na vigésima quarta rodada, né? É que aqui tem muitos jogos do Brasileirão que foram adiados, mas vamos pegar das últimas 10 rodadas, 22, então vamos pegar até 12, vamos voltar aqui, até 12, 12 rodadas, foi 11, 12 rodadas. Então aqui, vamos pegar aqui, tá? Aqui já, 26, 27, são jogos adiados para outros dias, contém dois assim, ó. Então vamos pegar aqui os placares rapidinho, fazer uma leitura dinâmica dessas últimas 10 rodadas, se você tivesse aplicado um martingueiro, recriado, reinventado, olha, estou falando aqui de 100 jogos, 100 jogos, tá? 100 jogos, cada rodada, 10 jogos, 10 rodadas, 100 jogos, então olha aqui, 3 gols no máximo nessa rodada, vamos ver aqui a semana 13, ó, tivemos esse aqui com 6, foi aquele jogo com Atlético Mineiro e Flamengo, né? Tudo bem, mas ainda assim, 6 gols, no pré-live você tem mercados até 9, e quando saem muitos gols, essas odds caem, é isso que eu vou mostrar para vocês também já já, que elas caem consideravelmente, a sua responsabilidade é ridícula, por isso que se saem muitos gols, é até melhor, é até melhor para você administrar, porque as odds ficam muito baixas de aula inglês, elas sobem enquanto não sai o gol, sai um gol atrás do outro, elas vão caindo igual o feito cascata, dominó, 3,5, 4,5, 5,5, 7,5, 8,5, e assim sucessivamente, vamos pegar aqui, um jogo, mas vamos levar em consideração aqui, vamos ver aqui se tem um jogo mais de, se teve um jogo com 9 gols, nesses 100 jogos, do campeonato brasileiro, opa, fiz errado aqui galera, peraí, fiz errado, é aqui, 13, vamos aqui, 14, opa, também nenhum, adiado, 4 gols no máximo, essa rodada tivemos um jogo com 4 gols no máximo, essa outra rodada nós tivemos um jogo com 4 gols no máximo, você pode ver que a maioria são 2 gols, 1 gol, 1 gol, tá, e aqui, deixa eu ver, um gol também, 2 gols no máximo, tá chegando, 18, rodada aqui ó, opa, 5 gols, teve esse aqui do Juventude contra o Botafogo, 5 gols, um com 6 gols, o Atlético Mineiro em Flamengo, e outro com 5 gols, mesmo assim, nós temos mercado no pré-live, sem abrir até 9 gols, até 8,5, over 8,5, tá, 19, então nós temos aqui, outra com 4 gols no máximo, Criciúbio Vasco, beleza, rodada aqui 20, vamos aqui ó, outra com o máximo 4 gols, vitória e Cruzeiro, 21, essa aqui com 5 gols, Atlético Mineiro e Grêmio, Atlético Mineiro toma gol, ó, defesazinha aqui, parece uma peneira, tá, 5 gols, e, aí, é bom pegar os jogos no Atlético Mineiro, e fazer entrada em over, pra ver, já tô dando aqui uma dica aqui, e o do Cuiabá, que não rolou ainda, tá, e as outras rodadas ainda estão por rolar, então nós vimos, se a gente pegar aqui, tivemos dois jogos com 6 gols, né, um do Flamengo contra o Atlético Mineiro, e o outro também aí, que eu mostrei aqui, então vamos imaginar que nesses com 6 gols, ainda assim, você ter uma margem ainda de 4 gols, vamos imaginar que a Betfair não abrisse, as rexchanges que você opera, não abrisse o mercado acima de 8,5, mas o jogo terminou com 6 gols, então tinha uma margem de mais 3 gols ainda, pra você perder, tá certo? Então nós vamos imaginar que nesses jogos, você tomou redaço, você não aceitou, você tomou redaço, né, quando você fala aceita, você tem a sua mente objetiva, que é essa mente consciente, que eu falo com vocês agora, e a mente subjetiva, que nós podemos chamar de nossa verdadeira consciência, ou subconsciente, tá, então quando você fala aceita, aceita, isso na PNL, a gente trabalha muito o poder da palavra, nós somos feitos de som e luz, vibração e frequência, então por isso que a palavra tem poder, então você aceita, você manda uma informação inconscientemente, pro seu subconsciente, a sua mente subjetiva, e ela diz, seu desejo é uma ordem, todo jogo que você fizer, ou a maioria deles, vai ter sempre cenários muito diversos, que farão com que você tenha um masoquismo gritante, né, ou seja, sofra pra conseguir ter green, porque você já manda isso pra sua mente inconscientemente, então quando eu falo aceita, você não tem que aceitar porcaria nenhuma, você toma, mas aceita green, você aceita reversão, você aceita solução, tá, então eu tomo red, assim, vamos suplaginar que eu tomasse 100% de red nesses dois jogos com seis gols, tomei, mas eu aceitei o green, porque de 100 jogos, eu tomei dois reds e acertei 98, e esses dois reds não fizeram nem cócegas na minha banca, então eu assumi, eu aceito a solução, o green, não red, se você fica aceitando red, desses 100 jogos, você já tinha quebrado banca no terceiro, ou até mesmo no segundo jogo, beleza? Então isso é importante, essas questões da metafísica, física quântica, para que você entenda melhor como trabalhar essas suas emoções, inclusive quem é aluno meu, tem gratuitamente um curso, inclusive eu não sei, acho que eu já liberei esse curso, mas posso ver depois, de reprogramação mental, era um curso pago, hoje é um curso gratuito, então vou ver se eu acho que eu coloco aqui, ou então você chama o nosso suporte, para te passar o link, beleza? Então galera, isso aqui é para que vocês tenham noção do cenário, e eliminemos, que o jogo conseguiu não sei quantos gols, o jogo não sei o que, que saiu muitos gols, que saiu e demorou gol, demorou a sair, bom, vamos lá, se saiu muitos gols, deixa eu mostrar aqui, deixa eu abrir aqui, então eu quero mostrar para vocês aqui, esse gráfico, esse gráfico aqui, esse jogo já tinha ali 3 gols, já tinha ocorrido 3 gols, então vocês podem ver que a odd no pré-live, ela estava 1.9, tá? Então saiu logo um gol precoce, quando saiu o gol, essa odd ela caiu para 1.7, aí ela continuou, estabilizou, deu uma subida, aí teve umas ameaças aqui, né? Aí continuou subindo, subindo, deu uma queda, se manteve ali no 1.6, na média de 1.2, vê que ela caiu 1.7, se você segurar um pouco, ela ainda chegou para cair 1.6, aí subiu, quando ela estava pegando outro pico de subida, pum, outro gol, olha lá, aí de 1.7 ali, vamos, quase 1.8, ela caiu para, abaixo de 1.4, ali, vamos botar 1.35, tá? e isso, se essa odd do 3.5 ela caiu, a do 4.5 caiu também, a do 5.5, 6.5 e assim sucessivamente, e aí ela foi, tomou uma outra, conseguiu se recuperar, não saiu o gol, né? Passaram alguns minutos, subiu, subiu, tomou um pico de 1.8, de abaixo de, ou seja, 1.30 alguma coisa, 32, 35, ela chegou a bater 1.6, né? 1.6, tá? Então mesmo esse gap aqui já deu um green, nesse gap aqui você já teve um green, ou na pior das hipóteses, eliminou o red, tá? Mas aí, o que aconteceu quando chegou a composer, bum, outro gol, tá certo? Isso, já desde o pre-live, então aqui, ela caiu para baixo de 1.1, isso significa que aqui já ficou no limite, para essa do 3.1, para 1.1, a 4.5 tiver até 1.3, 1.4 no máximo, uma 5.5, 1.6, 1.7 no máximo, seja abaixo de 100% sobre a sua responsabilidade, significa que se eu entrasse num mercado de 5.5, com esse gol aqui, ou até 6.5, eu não usaria mais de 100% do que eu estou apostando, ou seja, uma odd abaixo de 2 do lei, ou no máximo ali, a 2, ou seja, era 6 por meia dúzia, se eu botar uma stake de 100, era 100 que eu ia debitar, não se eu botasse uma stake de 100, era 200, 300, 500, 600 mil, como muitos fazem aí, não é que usam no lei, então, isso só comprova que se é um gol, que sai um jogo, que sai muitos gols, você fecha no green, vamos ver outro gráfico, esse outro aqui, de 1.5, a mesma coisa, 1.75, pá, aí ela foi caindo, foi se recuperando, não sei o que aconteceu aqui, que ela foi descendo, ela foi desvalorizando aqui, provavelmente é uma questão de liquidez, ou qualquer coisa, e foi tentando se recuperar, caiu, foi, 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 quando ela chegou a bater aqui, um ponto, quase 1.30, 1.25 aqui, o que que acontece, sai um gol, olha como que ele caiu, caiu para baixo de 1.07, abaixo de 1.07, então galera, é isso que vocês tem que se ligar, essa coisa desses mitos, esses mitos, essas crenças limitantes, que você aí, que me ouve, me assiste agora, tem de eliminar o quanto antes, tá, e uma das surpresas, que eu deixei lá para o final, é que eu vou passar aqui agora, para você, e vamos juntos, então eliminar isso, a partir de agora, devido a essa busca constante, durante todos esses anos, quase uma década de projeto, e eu sempre ali, solícito, sempre buscando, ajudando pessoas, tirando dúvidas, tá, então devido a, às vezes eu perco, às vezes quase uma hora, né, em WhatsApp, tirando dúvidas, mandando mensagens, mandando áudios, para as pessoas, para ajudar essas pessoas, no que tange ao Marte Gay, recriado e reinventado por mim, então a partir de hoje, eu não só vou te ajudar, com o Marte Gay, recriado e reinventado por mim, mas também, eu vou te ajudar, na estratégia que você aplica, mesmo ela sendo, que eu brinco, a estratégia imortal ou não, vamos fazer essa estratégia mortal, se tornar imortal, essa técnica mortal, se tornar imortal, e ver, e detectar, onde que você está errando, o que que você tem feito, tanto na questão, do plano físico, lembra, dos três planos, mas também vamos trabalhar isso, na causa, não só no efeito, lá na raiz da questão, por que que as coisas acontecem, por que que você erra, então devido a isto, eu quero compartilhar com vocês aqui, é algo inovador, no mundo do treino esportivo, ninguém nunca fez isso, nunca, é a primeira vez, onde nós temos, uma consultoria, personalizada, ou seja, você vai clicar aqui, nessa primeira imagem, vai te direcionar, para uma página, onde ali você vai ter, todas as informações, você tem, todas as informações, e também, poderá agendar, o seu horário comigo, onde nós passaremos, uma, 60 minutos, onde com 60 minutos, no meeting, tá, onde você preferir, um meeting, com, com, é, não só voz, mas vídeo e voz, se você não quer mostrar vídeo, mas só em voz, tanto no meeting, quanto no WhatsApp, no Telegram, no Google, onde, eu vou, é, começar, nós vamos ter um bate-papo, e nesse bate-papo, eu vou detectar, onde você erra, o que você tem feito, que você erra, não tem tido consistência, por quê, como, e o que você tem de fazer, para eliminar isso, e a partir de então, com base na sua experiência, não na minha, com base naquilo, que você tem como experiência, e conhecimento, e a sua estratégia, que você mais gosta de usar, não precisa ser a minha, tá, eu vou então, te orientar, e mostrar, como você tem de fazer, para que você mude, essa realidade, agora, tá, então, tudo, valor, não é nada de absurdo, tá, é uma consultoria inédita, então, devido a isso, é só me buscar, qualquer um, pode ter acesso a essa consultoria, aí, veja lá na agenda, se tem o dia e o horário, se tem a vaga, você clica lá, aí, você, é só clicar no, no calendário, eu já receberia um informe, sabendo o dia e o horário, não é, para que entremos em contato, eu entrar em contato com você, para que você, é bom também, que lá na página, tem uma área, de você entrar em contato, com o nosso suporte, e, 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 retificar esse agendamento, para que, quem sabe, possamos até, adiantar, a data e o horário, tá, dependendo da situação, pode haver alguém, que tem alguma desistência, por algum motivo de força maior, então, essas coisas ocorrem, temos aqui, as nossas melhores estratégias, você que chega agora, ou você que não quer se tornar nosso aluno, com as melhores técnicas, estratégias, do mercado de treino esportivo, e também, aqui, os nossos livros, ou seja, meus livros, que eu, lancei, tá, onde eu falo, de muitas coisas, sobre, quem somos, de onde viemos, como se, como se deu o próprio planeta, terra em si, e onde nós trabalhamos também, o despertar de consciência, a questão metafísica, física quântica, então, nós temos os nossos livros e e-books, tá, você clica aqui, para você ter acesso, aos nossos livros agora, tá, o e-book está com uma promoção, que é o e-book, manifeste abundância, com FT Tapping, que é uma técnica, milenar, difundida, pela psicologia, nos anos 80, por um doutor psicólogo, nos anos 80, então, temos aqui, a arbitragem grátis, que é do nosso site, tem a parte da arbitragem, VIP também, VIP, onde você tem uma mensalidade, e nós enviamos os sinais das entradas, através de uma lista de transmissão, no WhatsApp, tá, e também parte da nossa família, as nossas comunidades, para você ficar a par de todas as novidades, só que essa questão aqui, da consultoria, eu tenho certeza, que vai mudar a sua vida, porque essa consultoria, ela não só, se limita, a questão do trading, esportivo, das apostas, mas sim, vamos detectar juntos, o que está te bloqueando, qual é a emoção, quais emoções, está te bloqueando, para que você, não tenha sucesso, ou não tenha tido sucesso, em qualquer área, que você se predispôs, na sua vida, e com, ao desbloquear isso, você verá, que as postas esportivas, vai descer, como doce de leite, fácil, como uma água, como se você estivesse no deserto, e tivesse um copo gelado d'água, desce fácil, você vai digerir, e vai dominar, isto, e qualquer outra coisa, na sua vida, então, peço mais uma vez, que compartilhe, esse vídeo geral, porque tem muitas pessoas, que precisam dessa ajuda, precisam ver esse vídeo, inscreva-se em nosso canal, e também ative o sininho, escolhendo ali, para receber todas as notificações, nos vemos no próximo vídeo, e que o Green, esteja sempre ecológico.